Prepare-se, prepare-se, prepare-se Vem aí, vem aí Vem aí Sabada Mix Apresentação, Igor Braga Chega no mais sucesso, Yamada Batista Eu não esqueço, da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos, e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim, e o meu corpo todo arreliou Com seu jeito, lido de menina, a mulher mais linda E Deus me mandou Agora sonho, de um dia contínuo casar E no castelo, de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado, com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome E os seus braços, ser o mais feliz dos homens No avião de beijos, eu vou te levar Pra felicidade, juntos viajar Uma viagem de amor, que não vai terminar Agora sonho, de um dia contínuo casar E no castelo, de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado No reino encantado, com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome E os seus braços, ser o mais feliz dos homens No avião de beijos, eu vou te levar Pra felicidade, juntos viajar Pra felicidade, juntos viajar Uma viagem de amor, que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, eu vou te levar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome E os seus braços, ser o mais feliz dos homens No avião de beijos, eu vou te levar Pra felicidade, juntos viajar Não mantém a gente, amor, que não vai terminar Ok, chegou aí? Beleza, boa tarde, boa tarde Caros internautas, a partir de agora A sua tarde vai ficar bem mais feliz Com o nosso Sabada Mix Esse é o quadro no pé do balcão Hoje, a parte musical Aí por conta dele, Armando Marques Armando, boa tarde, meu amigo Boa tarde Armando, seja bem-vindo, cara A gente lhe agradece Você ter aceito aí o nosso convite E estar aí fazendo essa parte musical Mais uma vez, a gente agradece Agradece os nossos internautas Já vamos dar início aqui Aqui conosco também O Francisco Martins, também Todos os sábios acompanhando Obrigado aí ao Clemilton Também aí na nossa sintonia E vamos aqui chamar o nosso convidado Ele formou-se em Medicina em 1992 Fez pós-graduação em Educação em Saúde Pública Pela Universidade Federal de Fortaleza Foi diretor do Sindicato dos Médicos de Fortaleza Entre 84 e 86 Diretor da Atenção Primária Conselho Nacional dos Secretários de Saúde De 2007 a 2010 Diretor do Departamento de Assistência Médica Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza Entre 83 a 85 Chefe da equipe A emergência do Instituto Doutor José Frota de Fortaleza De 86 a 88 Médico do Programa Saúde da Família Da Secretaria Municipal de Paracuru De 2003 e 2006 Secretário de Estado Da Secretaria da Saúde do Ceará De 2007 a 2010 Prefeito de Santana do Acaraú No período de 89 a 92 E 94 a 96 a 2000 E deputado estadual pelo partido PSB Entre 97 e 2000 E deputado federal pelo partido PSB Entre 2007 e 2011 Eu estou falando dele O João Ananias Vasconcelos Neto Adentra aqui os nossos estudos Boa tarde, meu amigo E seja bem-vindo Obrigado Boa tarde Meu caro Igor Boa tarde a todos Que participam Do Sabadão Mix Eu fico feliz Estar aqui Eu não sabia Que existia Em Santana Já há um Um embrião De um De um programa de televisão Mesmo Pelo As redes Sociais E que representam Um avanço Eu Eu sou da época do rádio Na minha época Que Quer dizer A gente falava pelo rádio Rádio Sobral E Fico muito feliz De poder participar Participar De uma coisa Genuinamente Santanense Você vê A Mix É uma Associação Dos amigos Da cultura De Santana Eu lhe parabenizo Por isso Porque Santana Merece Santana merece Isso Santana É É um Na realidade É um Município Que tem Um lastro Muito grande Na cultura Né De artistas E aí eu cito aqui O Armando Marx Né Acho até que é desleal Viu Ele cantando E eu falando Ele cantando aí As músicas do Amado Batista Que o povo gosta E eu vi falar Mas é uma coisa Muito importante Porque os artistas São São Muito importantes Né Num Num País Num município No Estado Que a cultura Ela representa Né O passado Né Se a gente Se apoia No passado Para projetar O futuro E é através Da intelectualidade Da cultura Dos músicos Dos escritores E aqui eu relembro Nosso querido Aldifax Rios Meu queridíssimo amigo Que infelizmente Precocemente Morreu Que representou Como tantos outros Muito bem A cultura Do município Santana Então Estou à sua disposição Meu caro Igor Quero Me Me Colocar Assim De forma Muito É Disponível Né Eu Sinceramente Eu Quando saí Lá Da Da minha Casa Eu disse Eu Eu não estou mais Acostumado Com entrevistas Com Essas coisas Mas vou tentar Responder aquilo Que me for perguntado Ok Grande audiência Hoje Agradecer a você Internauta E pedir pessoal Para vocês Estarem aí Compartilhando O nosso link E nos ajudar A propagar Esse nosso projeto Né Conosco também O Eliezo Do Rodeador Glau Salles Dezinho Carneiro Né Nosso amigo Vereador Fábio Gomes Obrigado a todos Que todos os sábados Estão aqui Tiram esse tempinho Para nos acompanhar João Nós já vamos começar Pelas perguntas Ok E assim João Foi lido Né Nós passamos No início A sua Grandiosa Biografia Né Minha biografia Eu acredito Que ainda tem Muita coisa E Mediante Tantas atividades Diante Tantas atividades Em seu currículo Fale Sobre Qual Delas Você Teve Aquele momento Em que você Parou Deu aquela E deu aquela Vontade De desistir Devido a dificuldade Que estava difícil De prosseguir Ou não existiu Este momento Em sua vida Dificuldades Todos nós temos Em tudo Temos As dificuldades Profissionais Microfone Está ligado Aí Começa 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 Com a própria O acesso A universidade Ao curso Em medicina Quer dizer O curso Em si Seis anos De muito esforço De muita dificuldade Aí vem A labuta Profissional Né E eu Ingressei Muito Precocemente Na disputa Fazendo política Desde o movimento Estudantil E também Com muita Dificuldade Com muitas Dificuldades Porque Exercício De mandatos E eu Fui duas vezes Deputado estadual Fui duas vezes Com muita honra Prefeito aqui Da minha querida cidade Né Fui deputado Federal Fui secretário De saúde Do estado Que me honrou Muito E muitas Outras coisas Mas sempre Com muitas Dificuldades Nada fácil Mas sempre Eu encarava E eu fiz isso Durante minha vida Toda Nos momentos Mais difíceis Eu imaginava Que no dia Seguinte Poderia ser Mais fácil Né Eu sempre Imaginei Que tanto A alegria Como a tristeza São passageiros São efêmeros Como é a própria vida E aí Eu sempre Nos momentos Mais cruéis Assim De Luta De De Medo De Insegurança A gente Eu particularmente Dizia Não Mas Amanhã Vai melhorar E eu Acho que Isso é uma Boa Tática Né Para se viver Porque a vida É cheia De desafios Cheia de desafios Não é fácil Para ninguém Principalmente No nosso Nível Né E mais difícil Ainda Para os Trabalhadores As trabalhadoras O homem do campo A mulher do campo Né Que vivem Momentos Assim De tantas Agruras Tantas dificuldades Principalmente Agora Nesse país Que nós estamos Vivendo Então Eu acho Que em nenhum Momento Eu Aventei a possibilidade De desistir De nada Eu parei De disputar Mandatos Pela propriedade E por entender Que não Ninguém pode se eternizar Em nada Nem a vida É eterna Imagina Nossa Aqui na terra É eterna Imagina Então Em nenhum Momento Eu Aventei Essa possibilidade Por entender Que São missões Que me foram Dadas Que eu não podia Nem fraquejar E muito menos Desistir Muito Bem Os nossos Internautas A gente A gente Pede a compreensão De vocês Não está dando Para a gente Acompanhar Os comentários São muitos Comentários E estão Passando Estão Ficando Perdidos E a gente Não está Conseguindo Recuperar Esses comentários Então A gente Pede As pessoas Que queiram Fazer Pergunta Que mandem Para o nosso WhatsApp Que é o 9221 8860 Já agradeceu O Edberto Alves Que já mandou Aqui a sua Pergunta O Emanuel Sabino Edilano Magalhães Que já mandaram Suas perguntas Para o nosso WhatsApp A gente Pede a compreensão De vocês Pessoal Mas a gente Não está Conseguindo Acompanhar São muitos Comentários E a gente Pede Que vocês Enviem Para o nosso WhatsApp Ok Rodrigo Vasconcelo Que é Nossa audiência Vereador Domingos Sávio Também Aqui conosco O Dezinho Carneiro Vou ler Aqui o comentário Do Dezinho Que está Aqui Um dos Últimos Deu Para a gente Pegar Gostaria De parabenizar O ex-deputado Pela coragem De participar De um programa Ao vivo Mas ao mesmo Tempo Saber dele O porquê De uma Avaliação Por parte Da população Tão baixa Em relação Aos seus Últimos Trabalhos Públicos Principalmente Na área Da saúde Onde Reconhecidamente Que vemos Poucas Avanços Em nosso Município Mesmo Tendo Em um Conterrâneo Na principal Pasta Da Secretaria No Estado Deu pra entender Você quer que eu repita Não, não Primeiro Eu fui secretário De saúde Do Estado Nós sempre Condenamos A política Provinciana A política De proteger Os amigos De favorecer Os amigos E desfavorecer Os demais Eu fui Secretário De saúde Do Estado E sempre Me coloquei O prefeito A época Se eu não me engano Era o Sabino Prefeito Sabino Eu sempre Me coloquei A disposição E sempre Naquilo que foi Possível Atender Eu não poderia Era fazer Diferente Com os demais Por ser minha Terra Isso não existe Seria Absolutamente Intolerável E Isso Fez parte Da política Do passado Você Galgar Um cargo Favorecer Os amigos Ou favorecer A sua terra Em detrimento Das demais A saúde pública O SUS É o uno É o todo Né Eu queria dizer Ao meu Dezinho Dezinho Amigo Dezinho Que nós implantamos Enquanto secretário De saúde Do Estado Do Ceará 22 Policlínicas E 17 Centros De especialidades Odontológicas Um programa Que foi Pensado Gestado Por Por nós Né E ainda Fizemos Né O modelo de gestão Do consórcio Público Interfederativo Né De saúde Onde os Municípios E o Estado Passaram A gerir Tendo os municípios Três quintos Dos votos E o Estado Só dois quintos Que era exatamente Para dar mais Poder aos municípios Para gerirem As policlínicas E CELS O governador Cid Gomes Na Então governador Na minha Na época eu fui secretário No seu primeiro mandato Ele tinha a ideia De construir Dois grandes hospitais Né E nós Tocamos os dois Grandes hospitais O hospital macro-regional Aqui na cidade Sobral Que é na nossa Macro-região De saúde E o macro-regional Lá no Cariri Né E eu cheguei Para o governador Cid e disse Olha Isso não é Isso não basta Isso é pouco Porque Com a experiência Que eu tinha Vivenciado aqui Enquanto prefeito Uma paciente Eu dou sempre Um exemplo Da mulher Com um nódulo De mama Com Né A espada De damocles Na cabeça Sem saber Se é um câncer Ou se não E é a doença Que mais mata Mulheres Infelizmente ainda No nosso estado E no Brasil E aí eu propus A ele Esse programa Né De policlínicas E céus Que a porta De entrada Na atenção Na atenção Na atenção Básica Poderia referenciar Essa mulher Para fazer A sua punção A sua biópsia O seu diagnóstico Precoce E se Será Seria e é Né O diferencial Negócio Policlínicas Para garantir De que a atenção Não é Fazer Distinção Que seria Abominável Distinção Entre Morrinho Santana Miraíma Porque Santana É a minha terra Muito bem É E a nossa promoção De hoje Você já sabe Pessoal Comentem aí Na nossa live Ajudem A divulgar Compartilhem No final A gente vai estar Sorteando aí Uma pizza Da Via Itália Pizzaria Eu estou concorrendo Também Vamos botar o nome Do João João Hoje Na Câmara Dos Deputados Se discute Muito A questão Da reforma Da Previdência Não é isso? A Previdência Social Qual a sua opinião Sobre essa reforma Ela é realmente Necessária? É necessária Para os banqueiros É necessária Para o Bradesco Para o Itaú Para os bancos Privados Do Brasil São eles Que estão Comprando Espaço Na mídia Não na mídia Alternativa Como Nossa querida Amix Aqui A nossa Amix Amix Vocês vão ver Que a propaganda Maior É de bancos Bancos E cervejarias A reforma Da Previdência Da forma Como ela foi Proposta É um crime Contra o povo brasileiro É um crime Contra o trabalhador E a trabalhadora É um crime Contra os professores E professoras É um crime Contra os funcionários Públicos É um crime De lesa pátria Contra nosso povo Que já trabalha Imagine um homem do campo A mulher do campo Começa a trabalhar Com oito Nove Dez anos Ajudando o pai Ajudando a mãe Eles que querem Colocar A aposentadoria Aos 65 anos Há um recuo Por conta da pressão Pressão dos partidos Pressão dos sindicatos Pressão da sociedade Mas não saiu Da cabeça deles Eles querem criar Uma capitalização Esse é o ponto Interessante Para os bancos Porque assim Você vai pagar Todo mês Vai depositar Um valor Algo em torno De 11% Do seu salário Para os bancos Nos bancos Privados Para poder Lá na frente Quando você tiver 60 e tantos anos São pelo menos 40 anos De contribuição Que é o que eles querem Você poder Ter sua aposentadoria Ou não Esse modelo No Chile Foi implantado O Chile hoje Tem o maior Indicador De suicídio De adultos Do mundo Porque as pessoas Entraram nesse Conto Nessa balela E aí Quando chegou a hora De se aposentar E foram fazer As contas O resultado Era meio Salário mínimo É isso que eles querem Então Esse governo Que está aí Não tem compromisso Com mais pobres Com homens Com mulheres Vocês veem Eu não quero A minha pulsão É muito clara Sempre foi Mas eu quero Eu quero que cada um Avalie o que é que ele Está fazendo O que é que ele Está propondo Armas Distribuir armas Pelo Brasil Fazendo todo Tipo de Achincale Contra Homossexuais Contra mulheres Contra as minorias Contra negros Contra pobres Essa reforma Da previdência Igor É uma ameaça Cruel Aos pobres Brasileiros Que tem na sua Aposentadoria Depois de Envelhecer A perspectiva De segurança Para sobreviver Para ajudar A criar os netos Olha a aposentadoria Rural Aqui no campo Sabe o que é que eles Queriam Eles queriam Acabar com BPC Benefício de proteção Continuada Olha a proposta A pessoa tem Um problema de saúde Né Que não possa Não possa mais Trabalhar Ficaria ganhando 400 reais Por mês Que hoje Representa Um salário mínimo Que já é Muito pouco Ganhar 400 reais Por mês Até completar 70 anos Aí sim Passar A um salário mínimo Isso é um absurdo Essa reforma Da previdência Para finalizar É o que tem De mais Grotesco Mais cruel Mais perverso Mais sórdido Quanto o povo brasileiro Você acredita Que aprove Em ela? Com esse congresso Que está aí Eu não sei Eu não sei Há muita reação Houve uma greve geral Há poucos dias Há uma semana atrás Onde o povo brasileiro Se manifestou Majoritariamente Eu digo O povo mais organizado Os sindicatos Os partidos Do campo popular Campo democrático Né Se manifestaram No congresso Há uma reação Inclusive O próprio relator Da reforma No seu relatório Ele tirou Essa Essa questão Do BPC Tirou a questão Né Da capitalização Mas a pressão Lá em Brasília Está muito grande Para voltar Porque banco Só pensa em lucro Banco Não tem coração Banco Tem Né Lucros Exorbitantes E eu vou Colocar uma coisa Para vocês Os três bancos Privados No Brasil No trimestre Passado Tiveram 69 bilhões De reais De lucro E eles querem mais As custas Do sofrimento Né Do padecimento Da nossa gente Muito bem Agradecer aos nossos Internautas Eveline Araújo Manoel Sabino Já falei O Erlo Muito bem O Edilano O Francisco Arlan Paulo Carneiro A gente reforça Pessoal Envia as suas perguntas Para o nosso Whatsapp 9221 8860 Mas se você Comentar Aí na nossa Live Você vai estar Participando do sorteio Daqui a pouco Da pizza Da Vitória Pizzaria João Nós vamos fazer Mais uma pergunta Na sequência A gente chama O Armando Para tocar Mas vamos tomar Uma aguazinha Pode ser? É melhor Que ouvir A conversa Não Armando Então a pergunta Do internauta Edberto Alves Ele diz o seguinte Boa tarde Gostaria Que vou A pergunta João Sua passagem Pela Câmara Federal Deixou lembranças Deixou lembranças Positivas Ou frustrantes Já que é difícil A articulação Para aprovar Projetos na casa Haja visto Que as duas Grandes bandeiras Defenderas Pelo seu mandato Ficou pelo caminho A defesa Da aprovação Da emenda 29 Regulamentação Dos gastos Para a saúde E o projeto De 5350 Barra 13 Que trata Dos transportes Universitários E a pergunta Do internauta Do internauta Edberto Neto Edberto Você praticamente Já respondeu Camaradas Na realidade A Câmara É Eu fiquei Quatro anos Não me arrependi Não me frustrei Até porque Até porque eu fui Levando Carregando Uma missão Me conferida Por 128 mil Votos No estado Do Ceará Eu fui o sétimo Mais votado No estado Do Ceará E eu Me permitam Humildemente Colocar Para um matuto Aqui de Santana Como eu Sem ter Família importante Sem ter dinheiro Sem ter patrimônio Ter sido deputado federal Foi muito importante Não para mim Para minha vaidade Eu nunca alimentei Vaidade com mandatos E só me deu muito Foi trabalho Muita luta Muita labuta Muito sofrimento Mas Alguém tem que fazer isso Né Senão nós entregamos Aos Eduardo Cunha Da vida E eu fui E tentei fazer O possível E você tem toda a razão Aquilo lá Começa com o próprio Regimento da Câmara Que é um labirinto Que é para não funcionar Para não se votar Para não Né Há um bombardeio Da mídia Contra o parlamento Contra Né Os mandatos Do modo geral Que é exatamente Para coibir A aprovação De projetos de lei Vou lhe dar um exemplo Eu apresentei Um projeto de lei Além desse Que você falou Do transporte Dos estudantes universitários Que é uma coisa Imensamente Necessária Né Havia graves E ainda há Graves problemas Transporte Para os estudantes universitários Mas eu apresentei Também Um dos projetos Que eu apresentei Era para proibir Propaganda de bebida Alcoólica Na televisão De sete da manhã De seis da manhã Até nove Da noite Baseado em que? Eu Todo mundo sabe Eu tomo Minha cerveja O meu vinho Acho que todos nós Devemos fazer isso À medida que não lhe prejudico E nem prejudica Os demais A bebida Não pode Jamais Derivar Para prejudicar O direito dos outros Que está ali No limite do seu E apresentei Porque a Organização Mundial De Saúde A quem eu tinha Sempre Uma vinculação Muito grande Tenho Fez uma pesquisa No Brasil Que a nossa juventude Estava começando a beber Com 11 anos de idade Em média E que isso Estava impactando Na mortalidade geral Mortalidade Mortalidade geral É um indicador De todas as mortes As causas De todas as mortes Que acontecem No nosso país Envolvendo tudo Violência Envolvendo Acidentes Envolvendo assassinatos Envolvendo toda Essa triste Estatística Que nós vivemos Foi bem Estava impactando A bebida Está impactando Na época Em 2012 Quando apresentei Estava impactando Em 10% Ou seja De todas as mortes Acontecidas No Brasil 10% Estavam Relacionadas Ao abuso De álcool Não é O cara que morreu Porque morreu Num acidente A saúde Seja pela cirrose Ou seja Por outras causas Hava impactando 10% Apresentei O projeto de lei O pessoal Mangou de mim Ora O cearense aqui Quer Apresentar um projeto Para controlar A propaganda De televisão Por que Controlar A propaganda De televisão Porque Influencia Não é Eles não vão Pôr um Zé Manel Qualquer Para fazer A propaganda De bebida Eles põem grandes ídolos Né Jogadores De futebol O Romário Era a número 1 Quer dizer Pessoas Que tem Influência Nos costumes Né Que podem influenciar A juventude Que quer Na realidade Se projetar neles Imitam Né Num linguajar Bem mais Compreensível Portanto Apresentamos A Rede Globo Mandava Todas as Quartas-feiras Que era a reunião Da nossa comissão Comissão especial Para tratar Desse projeto Ela mandava Um diretor Com um crachá Que tomava O tórax E o abdômen Dele quase todo O cara Educadíssimo Chegava lá Muito fino Mas o cara Ficava Conversando Com os deputados Na comissão E tinha alguns deputados Lá Que haviam Combinado Conosco Apoiar Para aprovar Para mandar Para o plenário No dia da votação Esse dito Cujo Diretor Foi para lá E saiu buzinando Os dois primeiros Que saíram Foram os que mais Defendiam Eram dois deputados Evangélicos Nada contra Casualmente Eles eram os dois Evangélicos Nada contra Né Mas foram os dois primeiros Que saíram do plenário Para esvaziar E não deixar votar Portanto Esse tipo de coisa O mandato Claro que eu fiz A minha parte Eu fui o relator Do marco legal Da primeira infância Que é um É E foi aprovado Isso daí Né Só que A mídia não divulga A mídia só divulga As coisas ruins Exatamente Para podar Os mandatos Populares Para encobrir Né As tentativas De Né De De legislar Em defesa Da população A mente Acaba Engolindo um pouco Dessa mídia Como se a política Fosse toda suja Toda nojenta E não é Tem ainda Muita gente boa Tem muitos canalhas Tem Pois vamos apontar O dedo individualmente Para eles Não podemos Conturbar Todo o meio Político Não podemos Conspurcar Todo o meio Político Porque isso é o que Eles querem Quem é que legisla Em Santana É a Câmara Municipal De Santana Quem é que legisla No Estado do Ceará Assembleia Legislativa Quem é que legisla No plano federal É a Câmara Federal E o Senado Então se eu Sujo a imagem De todos Um projeto Como esse De controlar Ou tantos outros Controlar Bebidas Ou tantos outros Importantes Que não foram aprovados Eles não tem Apelo popular Porque na cabeça Da maioria Da população É assim Ah é Foi de um deputado Então não presta Foi de um deputado Esse deputado É ladrão E nem todos São ladrões Né Nós temos Muitos bons Parlamentares Seja na Câmara Nas Câmaras Municipais Nas Assembleias Ou No Congresso Nacional Nós não podemos Entrar nesse jogo Porque esse jogo É perigoso É a criminalização É a diabolização Da política E aí Quem é que vai Tomar conta da política A política É Indispensável Como é que se faz Política de educação No país Como se faz Política de saúde pública Como se faz Política de assistência social Política previdenciária De segurança É a política E tudo é votado É decidido Então é muito melhor Você escolher bem o seu candidato Ou seus candidatos e candidatas Do que ficar se lamentando E dizendo Como a Rede Globo diz Que a política É uma coisa do diabo E não é Muito bem Gisafrãs de Souza Todos os sábados Também aqui ligado Na nossa programação Dizer aí Ao Arlan Ao Emanuel Sabino E outros que As perguntas Que forem parecidas Essa Do Arlan E a do Emanuel Sabino Nós vamos deixar ela Para o final Que muitos estão Fazendo a mesma pergunta Ok Vamos chamar o Armando Para a gente tomar Uma águazinha Pode ficar aí João Continuar João está morando aqui Em Santana Não Estou Na fazenda Eu vou Eu venho Normalmente Volto Meus filhos moram lá Eu ainda tenho Alguns trabalhos De consultoria Que eu presto Mas É sempre Muito prazeroso Vir aqui Para desfrutar Lá tem estofar Tem um sofazinho Lá na fazenda Tem um sofá Quando você pensar Dar uma lavagem Legal Então aqui em Santana Nós temos o Ivanildo Mesquita Lavagem de estofado É E eu vejo lá Estão no mofo danado Depois do interno Pois não Você é internauta Que está pensando Para dar uma lavagem De seu estofado Você procura O Ivanildo Mesquita Que ele Dá aquele trato Vamos de mais música Enquanto a gente Toma uma águazinha Pode ser? Vamos lá Falou bonito Doutor João Obrigado Você Solta Eita Eu disse só seu amigo Que não sei nada Prefiro ser Nada O dia que eu vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me fala O dia que eu vou pegar Na sua mão Que não poder Te levar Pra casa Fica tão perto Assim da sua boca Que não poder Beija lá E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém E esse dia Justamente Esse dia Eu não quero Que aconteça Então nossa amizade Esqueça E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito Gritando Te amo E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito Gritando Te amo Você é o meu Serão da Médica O salão da Médica Eu disse só Seu homem Que não sei nada Prefiro ser Nada O dia que eu vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém E esse dia aí Justamente Justamente Esse dia Eu não quero Que aconteça Então nossa amizade Esqueça E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito Gritando Te amo E toda vez Que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito Gritando Te amo É show Me permita Me permita Quebrar o protocolo aqui Eu vou fazer uma pergunta Para o nosso querido Artista Armando Marques Armando Você Falou agora há pouco Está só há quatro meses Pronto Só há quatro meses Você está fazendo shows Como é que você está Delineando a sua carreira E Aproveitar na mesma pergunta Essa música Que você acabou de cantar Tem um trecho dela Que me causa Já ouvi muitas vezes Que me causa sim Uma certa curiosidade Ela diz Olha No dia que você me chamar Para conversar debaixo de uma árvore Para dizer que está apaixonado Por que ele não foi conversar Numa sala Num bar Num negócio Você sabe o que explicava Podia ser debaixo de uma árvore Você conhecia Não, né Você conhecia o Armando Não, não conhecia Eu estou velho, rapaz Eu só conheço Conheci muito o Santinho O pai dele Era uma pessoa Queridíssima Eu me lembro demais Mas Quando chega na minha idade A turma mais nova A gente não conhece mais O Armando é outro grande talento Participou Agora ficou entre os Quinto finalista Não foi? Do Fast Music Foi E assim, João O nosso objetivo aqui é isso Mostrar Nós temos aqui, por exemplo Essas artes Da artista Plártida de Santana A Vanusa Serafim E a gente pensa nisso Sempre está mostrando as coisas boas De Santana Esse quadro pintado Pintado por um rapaz lá De Motambeiras E esse é o nosso objetivo Armando Você pode ficar ali de novo A gente vai Você me respondeu Ah, pergunta aí Desculpa aí Pois é, doutor Eu estou iniciando Como eu falei E aí agora Eu estou só pegando música Ajeitar aí um repertório Para quando chegar agora De julho em diante A gente fazer alguma participação Em algum grupo Alguma pessoa que Interessar Levar a Rua do Marcos Para fazer uma participação Em qualquer evento Tem que valorizar A prata de casa Canta bem Agora ele não falou Foi o negócio da árvore E aí, o que você achou Desse negócio Muito bem Brincadeira Agradecer aqui Ainda os nossos internautas Pessoal No final do nosso abadamento Hoje a gente vai estar Sortindo uma pizza Você comenta aí Na nossa live Que você vai estar participando Agradecer o Dutra da Silva Na nossa audiência Pedro Arthur Francisco Martins Aqui a pé renda Aqui para a gente fazer A pergunta dele O programa é bem escutado Hoje batendo aí Todos os recordes De audiência Aí pode ficar ali Aí já a gente chama Para a gente dar Continuado na parte musical Vamos fazer aqui A pergunta do Martins Lá da Eu acho que é da Canafístula Ele disse assim Doutor João Ao seu conhecimento Sobre o açude Carnaúbas Que é tanta amedronta A população santanense Durante as quadras Invernosas O que faltou Para que o projeto Do mesmo fosse concluído Boa pergunta Mas antes Eu quero dizer Que o programa aqui Do Tem até a canequinha Com a do Jô Soares Eu era a maior curiosidade Quando eu assisti o Jô Aqui é água mesmo Viu Água É Bom Essa pergunta Ela é boa Porque É uma É uma É um direito E é um Questionamento Legítimo Das pessoas Que ficam lá Principalmente quando Temos um inverno Rigoroso Como tivemos agora Bom O açude Carnaúba É bom que as pessoas Saibam Ele foi Estudado Antes do DENOX Ainda era Inspectoria 1929 Então Um Estudo Um pré-estudo Nós conseguimos Isso era um anseio Antigo Da população Do distrito João Cordeiro Santana como um todo Uma área Em processo De desertificação É É muito claro Isso É mapeada Como um dos Como de Miraíma Ou de Iraussuba Miraíma Parte Parte de Santana Em severo processo De desertificação E nós Nos abraçamos Com essa causa No primeiro mandato Indo atrás Vendo Era dificuldade Conseguimos Elaborar o projeto Que era muito caro A elaboração Do projeto Não era execução De obra não A Universidade Federal Do Estado de Ceará É Garantiu Através do reitor Hélio Leite Que era Uma pessoa Muito Voltada Para Essa questão Da interiorização Da universidade Através do professor Hugo Porto Que era o maior Calculista De projetos De engenharia De médio e grande Porto No Estado de Ceará Na época E o doutor Hugo Veio fazer o projeto Bancado pela universidade Com estudantes Fez aqui Um campo De estudo Importante E aí nós Começamos A tentar O recurso Para Construção E aí era Uma emendazinha Daqui Uma emenda Dali Era a emenda De Roberto Pessoa De Inácio Arruda De Padre Zé Linhares De Para você ter ideia Até Era um Dina Que hoje É deputada federal Por vários mandatos No Estado de São Paulo Era um Dina Colocou a emenda Para cá Almina Alfonso Que foi ministro Do João Goulart Do governo João Goulart Almina Colocou a emenda Para cá Era 50 mil 30 mil Era para uma obra Daquela O certo É que nós Conseguimos Fazer a parede Metade Do sangrador E ficou Algo em torno Eu não Eu vou dar Aqui aproximado Algo em torno De um milhão E duzentos Que era Para concluir Esse dinheiro Voltou para o governo Federal Esse dinheiro Não foi aplicado Porque O DENOX Nessas Análises De projeto Não sei o que O DENOX Numa mudança Dessa de governo Começou A questionar E esse dinheiro Não foi liberado E ficou Essa parte aí Essa parte aí Eu me lembro bem Quando eu era Secretário de Saúde Do Estado Na primeiro governo Do CID 2009 Naquele grande inverno Houve esse mesmo risco Houve esse mesmo risco E eu lembro bem Que o pessoal Apavorado aqui Eu liguei ao governador Cid Gomes E ele mandou Teixeira Que hoje é o secretário É um dos secretários Do governo Camilo Veio de helicóptero Para tentar Para socorrer Todo mundo Apavorado Eu acho Que é uma Das obras Pendentes Que precisam Ser concluídas Precisam Ser concluídas Não é coisa Do outro mundo Não Coisa do outro mundo Era fazer o açude E olha que beleza Que é aquele açude A riqueza Que trouxe De peixe Para a piscicultura De áreas úmidas Para o plantio Mas ficou esse rabo De obra Que precisa Ser concluído Muito bem Agradecer a todos Mais uma vez Batendo o recorde Aqui na nossa audiência Para quem Falava aí Que o homem Não vinha E tal Aquele Está aqui Mostrando aqui Que é humilde Que cumpre Com o que se compromete Não é isso, João? O nosso amigo Paulo Rocha A música É a arte De manifestar Os diversos anseios Da alma Mediante o som Paulo, a gente agradece Sempre a sua interação E queremos você aqui, viu? Queremos você aqui Na parte musical E você que é Secretário Municipal Da Secretaria Municipal De Santana Que já receberam O nosso convite O espaço está aberto, pessoal Vamos levar Informação ao povo O povo tem fome De informação, João É isso? Então O espaço está Boa informação Né? O O povo precisa Da informação Desses meios Alternativos De mídia Né? De coisas Que possam Contribuir Como um programa Desse que Se entrelaça Com a cultura Da nossa terra Do nosso povo Da nossa gente Isso sim Imponente O funcionamento Fazer crescer Fazer crescer Merece Singela simples, mas absolutamente legítima, absolutamente sincera, mostra as coisas reais, diferentemente da mídia que sempre ela busca estimular o consumo, prender a atenção do cidadão para passar a mensagem que ela quer, que não é o nosso interesse, é o interesse dos grandes e poderosos, do sistema capitalista, e não são os nossos interesses, senão ela não estaria defendendo aí a reforma da Previdência e muitas outras porcarias que estão aí, com risco de serem aprovados contra nós. Muito bem, vamos para as perguntas dos nossos internautas, conosco aqui, o Edilano Magalhães, o Edilano pergunta o seguinte, só pegar aqui, boa tarde, doutor João Ananias, o senhor como profissional da saúde, ex-secretário estadual da pasta, como avalia a atual situação de saúde dos funcionários públicos do Estado, após a privatização por parte do governador do Ceará, já que o ISSEC, agora passou a ser pago, caro por sinal, e não funciona nada no interior do Estado. O que ele fez na área da saúde, aos profissionais, aos funcionários do Estado, quando era secretário complementa? nós, na nossa época, o ISSEC não cobrava absolutamente, a não ser a parcela descontada do salário que cobra, né, do IPM, Instituto de Previdência e Parlamento do município de Fortaleza, o ISSEC era isso. Essas mudanças que vêm ocorrendo no bojo, né, da crise econômica, ou seja lá de que, elas não podem, né, penalizar mais ainda os mais, os menos privilegiados, os mais humildes. Então, a crise econômica, então, eu poupo os bancos, eu poupo os ricos, que não pagam impostos, e eu tiro o couro dos pequenos, eu tiro a conta, o débito, o déficit, em cima do pequeno, sem o funcionário público, no caso do ISSEC, ou seja, né, em caso, da, da, da cobrança extorsiva de imposto, que vem tudo pra sua, pra rapadura que você compra, pra botijão de gás que você compra, né, pra, os produtos que nós consumimos, e principalmente as populações mais humildes, vem pro medicamento, vem pra tudo. Eu acho que, e nós, sempre defendemos, quando eu digo nós, o PCdoB, o meu partido, sempre defendeu, que se cobrasse, e se taxasse, as grandes fortunas, as grandes fortunas, eu vi um dado, viu, Igor, eu vi uma coisa que, é, não, não, não é a maior das surpresas do mundo, pra mim, porque nós vivemos num sistema, é, de apartação, um sistema capitalista, de concentração, de riqueza, de aumento da pobreza, e aí, em consequência disso, vem aumento da violência, do desemprego, e tudo mais, mas eu vi uma coisa, que, 36 pessoas, 36, nós estamos aqui, quantos aqui? Sim. 31 pessoas, a mais do que estão aqui, no mundo, no mundo, eles têm, renda, riqueza, equivalente, a 4 bilhões, e meio, de pessoas, o mundo, tem 7 bilhões, de habitantes, 7 bilhões, e qualquer coisa, 200 milhões, 300 milhões, pois, 36 pessoas, no mundo, tem uma riqueza, maior, ou igual, maior, a 4,5 bilhões, de pessoas, para onde é, que nós estamos indo? E aí, vem uma crise, como essa, e tira, não, aumenta o imposto, do mais pobre, não, diminui o tempo dele, de, ou aumenta o tempo dele, de contribuição, demora mais, a aposentadoria dele, bota para ele, se aposentar, com 70 anos, depois de ter começado, com 18, se for nas 16, como estagiário, e 18, como o regime, das leis trabalhistas, permitem, e aí, os caras, que nasceram, em berço de ouro, com as mãos finas, que foram estudar, na Suíça, ricos, poderosos, eles, amealham, toda a riqueza, porque o processo, é de acumulação, é de exploração, do trabalho, da mão de obra, é a velha exploração, do homem, pelo homem. Ainda, falando, de saúde, João, a gente, há anos, nós, vimos aí, vimos pessoas, morrendo a míngua, na Santa Casa de Sobral, quais medidas, você acredita, que poderiam serem, tomadas hoje, para obtermos, uma saúde, de mais qualidade, e assim, tentarmos, diminuir, essa matança, que ocorre, nos corredores, da Santa Casa de Sobral? Bom, a saúde, é uma conta, matemática, ou eu, oferto, serviços, de acordo, com a demanda, com a necessidade, bom, se eu preciso, realizar, 100 cirurgias, traumatológicas, trauma, que hoje, é uma epidemia, acidente de moto, acidente de carro, violência, então, se a demanda, é de 100, por mês, um exemplo, eu estou fazendo, uma conta aleatória, e eu só, ofereço, só tenho capacidade, de oferta, desse serviço, de 50, é claro, que 50, vão ficar esperando, se eu oferto 50, e tem 100, ali, demandando, todo mês, bom, a questão, do sistema único, de saúde, é uma conta, muito simples, não é só na Santa Casa, não, é no IJF, é lá, no Hospital Macro Regional, do Zona Norte, da Zona Sul, lá no Cariri, é em todo canto, é uma desregulação, entre, oferta de serviço, e demanda, isso serve para UTI, não é, quando uma pessoa idosa, tem um AVC, e que não consegue, um leito de UTI, serve para as cirurgias, de média e alta complexidade, eu estou colocando isso, meu caro Igor, porque eu apresentei, uma proposta, o ano passado, que inclusive, foi apresentada, ao próprio governador, ao secretário, então, era o secretário, já vi, Henrique, já vi, da saúde do Estado, onde a gente buscava, primeiro, se concebe, que um hospital macro regional, do porte desse, que foi construído, fomos nós, que iniciamos, e terminamos, um hospital desse, não ter traumata, ortopedia, nesse hospital, em Sobral, avancemos tudo, cobramos, então, claro, aí a Santa Casa, fica sobrecarregada, um hospital antigo, um hospital que sua capacidade está exaurida, porque a demanda é muito grande, então, ou se abrem novos serviços, ou se ampliam novos serviços, mas aí é bom que a população saiba, que no governo do Temer, vou bater na mesa aqui, que é bom se esquecer, como daqui, eu já estou pedindo para esquecer o atual também, o governo do Temer, aprovou uma proposta, que estabelece, 20 anos de controle de gastos, para todo o governo, o da saúde começou em 2018, ano passado, um ano depois dos outros, a saúde, que tinha um crédito, e daquela história da emenda 29, tinha um crédito lá, de 8 bilhões, e só iniciou em 2018, como é que o SUS, vai aguentar, 19 anos, de controle de gastos, controle de gastos é o seguinte, não pode aumentar o orçamento, se não pode aumentar o orçamento, não pode aumentar a oferta de serviços, não podem crescer serviços, a população cresce, a violência cresce, a demanda cresce, e eu não posso ofertar serviços, porque o orçamento tem que ser igual ao do ano passado, então isso é um absurdo, e isso é um, é preciso que a gente consiga mudar isso, mudar isso, eu não vejo perspectiva de mudar nada no governo Bolsonaro, é um governo desastrado, esse não vai mudar nada, principalmente, nesse campo, ele quer aumentar, é a distribuição de armas, ele está pensando em outras coisas, e eu não sei, se a pessoa com arma na mão, não vai aumentar mais, pacientes, atingidos por balas, e por aí de agressões, lá mais ainda para Santa Casa, vão acontecer mais assassinatos, mais violência contra as mulheres, mais violência contra os cidadãos, portanto, eu considero isso um absurdo, um crime de lesa pátria, como é que nenhum país do mundo, estabeleceu um regime, de 20 anos de congelamento de gastos, e nós estamos submetidos, só que o Brasil tem todas as cargas de doenças, tem as doenças típicas dos idosos, porque nós envelhecemos mais, temos mais longevidade, o Brasil aumentou a longevidade em 30 anos, com o Sistema Único de Saúde, o que a França, que é um país dito, desenvolvido, levou 100 anos para chegar ao ponto de longevidade que nós temos, claro, rebaixado para os homens, por causa da violência, mas as mulheres estão com um índice de longevidade bem maior do que o nosso, portanto, é uma coisa insana isso, então, nós temos que encontrar saídas, porque a população, eu coloquei, nós, antigamente nós tínhamos a poliomielite, a paralisia infantil, que gerava mutilados, principalmente pacientes jovens, crianças, pacientes jovens, por conta de um vírus, a vacina Seib, o grande cientista, Alberto Seib, ele descobriu a vacina, a vacina erradicou a poliomielite aqui no Brasil, pois bem, nós vamos ter outra legião de mutilados, mutilados de queda de moto, mutilados de acidentes, de violência, de bala, disso, daquilo, daquilo outro, porque não tem acesso ao retorno para fazer a cirurgia definitiva, tem uma fratura de osso, os idosos, ia esquecendo, a estatística de queda da sua própria altura, você está aqui, tropeça num batente, numa cor qualquer, cai, principalmente na pessoa idosa, que é o meu caso, fratura um fêmur, uma coxa, a estatística é quase igual a de acidente de moto, pouca gente sabe disso, aí cadê, vai procurar uma cirurgia para corrigir um fêmur, colocar uma prótese, não consegue, porque essa relação entre oferta e demanda é absolutamente desregulada, e ainda mais com essa ameaça de controle de 20 anos. muito bem, agradecer mais uma vez os nossos internautas, hoje batendo recorde aqui na audiência, nosso amigo mestre Branquinho, mandando aqui a sua mensagem, ex-prefeito João Ananias, no tempo que foi prefeito, você apoiou muito a capoeira, no seu tempo a cultura andava, porque você acha que não anda hoje, já que temos grandes potências na área da cultura para o nosso município, sem depender, contratar serviço de outras cidades, falta dinheiro ou é mal vontade? Por que investe tão pouco, por que investe tão pouco na cultura? Já que o Branquinho, o mestre Branquinho, vocês sabem muito bem, tocou nesse assunto, nós tivemos sábado agora, João, audiência pública sobre a cultura, onde tivemos a presença de várias manifestações culturais, e essa é uma demanda, é uma coisa incomum de todos os agentes culturais de nosso município, essa questão. Me lembro, na época, já menino, a gente fazia parte de um grupo que era o Grupo de Educação Ambiental, onde a gente tinha Educação Ambiental, também fiz parte de outro projeto quando você era prefeito, que era o Jovem Estudante Cidadão, você lembra? Onde a gente dava reforço escolar e alunos do ensino médio dava reforço para alunos e ensino fundamental. Então, aí o Branquinho desse questionamento, é falta de dinheiro ou falta de... vontade? As duas coisas, as duas coisas. Indubitavelmente, houve uma piora exorbitante dos recursos públicos nos municípios. Os municípios estão quebrados. No Ceará, vocês terem uma ideia, tem oito municípios sustentáveis, oito. tipo Maracanãú sustentável, eu digo do ponto de vista de finanças. Eusébio, que tem 150 km² de área, com uma receita imensa por causa da fábrica Fortaleza, Aquiraz, Sobral, Maracanãú, Juazeiro, oito. Os demais estão quebrados. é claro que isso é um fator limitante, importante. Não adianta a gente estar só jogando pedra ou resvalar para a política de baixo muro, que foi adversário, é ruim, foi adversário, mesmo que faça as coisas boas. E eu já fiz isso também quando era mais novo. hoje você vai ficando velho para ir aprendendo mais e até dando a mão a palmatória a alguns dos seus erros, que foram muitos, os meus, muitos. Então, eu acho que essa é uma questão que eu faço, eu não poderia deixar de colocar para não fazer injustiça. Agora, também falta vontade. Projetos cabem em todo canto. O Igor colocou aqui alguns deles a busca disso. Eu sei que tem hoje uma crise econômica, essa coisa toda, um governo insensível que está aí, esse governo federal, porém, eu acho que tem que se reservar. Se nós queremos preservar a memória, preservar a história do município, eu hoje, Igor, eu hoje, coincidentemente, pela manhã, eu passando em frente à cadeia, o prédio da cadeia, e eu comentei com quem estava comigo, isso é um absurdo, um prédio histórico da época do império, daí, pronto, nem cadeia é mais. Eu, quando fui prefeito, não me lembro mais se no primeiro ou no segundo mandato, nós fomos atrás do Instituto de Patimônio da União, na época, para ver onde era, quem era o dono disso aí, não tinha documento. o município é o dono, um prédio belíssimo, colônia, já foi todo deformado, já tiraram as grades, já tamparam, meteram cimento, botaram porta de ferro, botaram isso, quer dizer, um crime contra um prédio histórico que não se pode admitir sob pena da gente não conservar a nossa história. Vá aqui ao Sobrado e veja que maravilha. Olha o patronato de Santana, que prédio, que é um enfeite para Santana, aí você passa na cadeia que é mais antigo, talvez duas ou três vezes mais antigo do que o patronato e o prédio ali, o Sobrado, que era a sede da banda de música, Padaraquem, então eu acho que é preciso fazer pouquinho, tem um pouco, mas eu destino, não é obrigado a destinar 15% para a saúde, não é obrigado a destinar 25% para a educação, tem que ter uma destinação percentual, isso é bem pouquinho, para apoiar os artistas locais, os intelectuais, Santana é pródiga, Santana, nós sofremos positivamente a influência do Padre Antônio Tomás, Padre Antônio Tomás, que lá no começo do século XX, ele fazia em Santana jornal, ele em Santana fazia saraus de poesia, ele estimulou todo mundo, não é à toa que Santana tem duzentos e tantos médicos vivos, se for contar o nome de advogado, eu só mapeei os de médicos, até porque eu não conheço mais os mais novos, então Santana é um berço no Ceará de cultura, é a terra do nosso querido Aldifas, é a terra do dragão do mar, dragão do mar não, minto, João Cordeiro, eu troquei aqui a bola, João Cordeiro que era o mentor do dragão do mar, até Santana tem uma história que precisa ser mantida, essa juventude, eu acho que uma das formas de prevenção primária para evitar a droga é envolver essa turma em cultura, em esporte, em lazer, com qualidade, eu acho que isso é fundamental, infelizmente a gente retroagiu, cadê a FEMUSA, cadê a expulsão agropeca, Santana, cadê os movimentos, cadê o Conselhão, eu não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, eu estou aqui dizendo que essas questões eram questões basilares, eram pilares para um novo tempo, e esses pilares nós não podemos demolí-los, senão a gente perde a referência, e quando a gente perde a referência, a gente não constrói futuro. Muito bem, deixa eu só fazer uma parte no seu comentário, João, eu acho que não é nem interessante eu comentar por ser âncora do programa, mas eu tenho que dar minha opinião nessa questão, quando você toca na parte da vontade, que o mestre Branquinho pergunta, eu acho também a vontade, ela não pode ser 100%, mas é quase 90%, porque eu tiro por mim, eu apresentei a atual administração, a pedido da comunidade lá do Pedregal 2, um projeto de criar uma escolinha, naquele bairro, lá tem um só site, a comunidade eu fiz o projeto, apresentei a administração no valor de R$ 1.900 por mês para atender 80 jovens, e a secretária me disse na minha cara que não tem dinheiro, não tinha dinheiro para aquele projeto, aí quando foi agora, outra pessoa apresentou o projeto no mesmo sentido, de uma escolinha no valor de R$ 2.000 por mês e foi aprovado, eu acho que a vontade contribui muito, viu, João? Sem dúvida. Aí, várias sugestões aqui nos comentários, convido o ex-deputado Rogério Aguiar, dizer que nós já deixamos o convite para ele, esperando aqui a aceitação dele, vereador, meu Deus, também já convidamos, e meu Deus, queremos você aqui, já falamos com assessor de imprensa da administração para nos ajudar a entrar em contato com o prefeito, com os demais secretários, até agora, só o secretário da saúde, viu, João, que aceitou vir aqui participar. Vamos lá, continuando aqui, o Tiago André, na nossa audiência, quase finalizando aqui, o radialista Domingos Sá, fala da questão, não sei se você já ouviu comentar, João, das diárias quedas de energia que está tendo aqui em Santana do Acaraú, não sei se você ir na localidade de um menino tão assim, todo dia está tendo essa queda, e ele comenta aqui, será que isso tem a ver com a privatização da Coelze? Tudo bem, meu caro amigo Domingos, isso tem tudo a ver, Domingos. O processo de privatização, ele prioriza o lucro, não é a qualidade de vida das pessoas, não é o conforto, não é a qualidade do serviço, A privatização, ela é montada para ter lucro, e a Enel, antiga Coelze, a Coelze era uma empresa de excelência, haja visto que aqui tinha o escritório da Coelze, nosso querido Carlinhos, que trabalhou quantos anos aqui, muitos outros, um monte, dos que eu me lembro aqui, os que trabalharam aqui, faltava energia, estava um deles lá, faltava na zona rural, estava um deles lá, a Coelze era uma empresa de excelência, como era o BEC, Banco do Estado de Ceará, depois que foi saneado, e aí eles privatizaram, à época eu era deputado estadual, um desses mandatos que eu tive aí, dos dois, e lutamos muito para não deixar privatizar, como lutamos para não privatizar o BEC, por quê? porque era com raiva do Tassio Vereissati? Não, é porque a gente sabia que ia acontecer isso, ah, e agora, vou dar um exemplo recente, privatização das comunicações, aí o pessoal, os apologistas das privatizações dizem, mas todo mundo tem um celular, tem, mas eu vou dar aqui, só um dado aqui para vocês, certo? Que isso é tudo publicado aí na mídia, eu não estou inventando nada, um pulso de telefone celular aqui no Brasil é 70 vezes mais caro do que na Coreia do Sul, um pulso, um pulso é uma chamada, uma, não é, você paga, se você tiver pré-pago, aí é exorbitante o preço, se for na conta, cada chamada, um pulso, custa 70 vezes mais no Brasil do que na Coreia, essa é a privatização, porque aqui não teve controle, tem as agências como a ANAC, como a ANA da Água, como a Anvisa, elas são mais aliadas das empresas do que do cidadão, ela era para fazer o contraponto, agência, as agências, elas eram para controlar, vocês viram agora o que aconteceu, não é, com as passagens aéreas, o Congresso aprovou o fim, rejeitou a cobrança de bagagem, que isso não interessa tanto aqui para o nosso povo aqui, porque não anda de avião mesmo, não é, poucos são os mais bem aquinhoados aqui andam, mas isso mostra o espírito, não é, o princípio da coisa, aí o presidente foi vetor, ou seja, para continuar cobrando bagagem, você já paga uma passagem, agora elas subiram 40%, aí o cara vai pagar a bagagem, então tudo isso faz parte desse, desse grande, essa grande armação com uma propaganda prodigiosa feita pela, a mídia, né, a mídia comercial, né, das privatizações, e aí nós estamos vendo aqui, a Enel não tem um pingo de cuidado com nada, os produtores de leite aqui, né, em Santana, né, muitos deles já perderam 2 mil litros de leite, porque tem um tanque que é do conjunto de produtores pequenos ali, bota todo dia, falta energia, passa 24 horas sem energia, e não tem quem recorrer, você liga, quem atende lá é uma, é uma secretária eletrônica, ou então, quando atende uma, pessoalmente, diz, não, só daqui a 24 horas, só daqui a... Então, isso é o resultado da privatização, e o domingo, você tem toda a razão, você tem toda a razão, tem que puxar essa questão para o debate, pressionar, denunciar, porque isso é um descaso com a nossa população. Muito bem. Agradecer a Laísa Vasconcelos na nossa audiência, né, Liliane Azevedo, Francisco, Marcilei, todos ainda ligados aqui no nosso Sabado Amigos, esse é o quadro no pé do balcão, recebendo hoje, né, o ex-prefeito de Santana, ex-deputado João Ananias. João, você, é, se você for fazer a sua barba, se você for dar aquele trato aí, né, agora em Santana do Acaraú, nós temos um, é, uma barbearia é, climatizada, um ambiente altamente agradável, né, profissionais capacitados, né, eu estou falando da Dom Quixote, barbearia, né, lá você pode fazer o corte artístico, né, você faz aquele corte brindado, né, somos especialistas em barba, vá lá e confira o que eu estou anunciando, lá, barbearia, né, a Dom Chicote, barbearia, fica aqui na rua, João Arcanjo de Maria, vá lá e confira o que nós estamos anunciando. acho que eu vou é lá, tirar a barba que está toda branca, pronto, lá ele faz uma pinturazinha para arrumar o desenho, não, pintura não, se for é para tirar, para pintar não, esconder, ninguém esconde o tempo, é isso aí, o cabelo branco é o rastro do tempo, não dá, não precisa, não tem sentido, mas eu vou talvez para raspar mesmo, tá, pronto, é, quase chegando já no, no, no nosso horário, João, nós vamos fazer aqui as, duas ou três últimas perguntas, pode ser, aí na sequência a gente volta com uma atração, mais uma participação do Armando e eu queria que você nos ajudasse a fazer o sorteio de hoje, com certeza, então, vamos lá, Manuel Sá, meu nome está no meio, então, botou o nome do homem aí, Davi? não, pode não, se eu for ajudar o sorteio, eu sou, eu estou impedido de ajudar no sorteio, e dizer a você, empresário, nos ajude a manter esse projeto, divulgue sua empresa, assim como a Dom Chicote Barbeara, a Nete Onda, a Via Itália, Pizzaria, Ivanildo Mesquita, Lavar de Estofados. Boa tarde, Igo Braga, mais uma vez, parabéns pelo programa, pela grande contribuição que você dá para a cultura santanense. Leve meu abraço ao nosso artista Armando Marques e ao João Ananias, onde dirijo a pergunta. João Ananias, você que já foi prefeito municipal de Santana, e já ocupou tantos outros cargos públicos na política, de nosso Estado. É sabedor das dificuldades enfrentadas nas gestões e no gerenciamento de recursos públicos, em uma cidade pequena, de pequeno porte, como Nossa Santana. Quais as perspectivas de futuro você vislubra para a nossa terra, mesmo com a arrecadação pequena e pouco recurso? Para você, quais os caminhos devem ser tomados rumo ao crescimento e desenvolvimento socioeconômico de nosso município? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Lúcida, muito lúcida. Eu sempre me considero uma pessoa otimista. Mas eu, como é o nome do amigo que fez? Manuel Sabino. Manuel Sabino. Eu lhe sou sincero. Eu estou passando por momentos de pessimismo. Porque o que eu estou vendo no Brasil, e Santana está... O nosso Brasil começa aqui. Nosso Brasil começa na casa de cada cidadão de Santana, lá na zona rural, lá aqui na sede, nos distritos. Não se pode deslocar Santana, nem Santana, nem nenhum município, do foco do que está acontecendo no Brasil. Eu não quero aqui... A minha posição, eu já disse aqui anteriormente, é muito lúcida, muito clara, de muito tempo. Minha posição política, ideológica, sou militante do Partido Comunista do Brasil há muitos anos, vou completar esse ano, 17 anos no PCdoB, respeitando todos os demais. Agora, eu não posso respeitar você e buscar direitos conquistados com tanta dificuldade. Na hora que eu mexo em leis trabalhistas, que foram mexidas, lá no governo Temer, a CLT era de 1942, com Getúlio, um homem ligado à política antiga dos coronelatos, ele teve o deslinde, a lucidez de criar um amparo aos trabalhadores e trabalhadoras, pois mexeram tudo. Vocês vão ver o que vai acontecer qualquer dia aí, se já não estiver acontecendo com a Grandene. contratos por hora, paga por hora, sem vínculo, sem... É isso que eles querem. É aquela mesma coisa, vão ligando aí as questões que eu coloco, não por serem verdades absolutas, mas isso é fruto da análise de... Não é do João Ananir, não, quem sou eu? Análise dos grandes intelectuais brasileiros. Aí vocês juntem isso. Leis trabalhistas, congelamento de despesas por 20 anos. Qual é a perspectiva de um município como Santana, que vive praticamente, exclusivamente, das receitas transferidas, FPM, ICMS, que não tem uma indústria, que não tem... Ah, por que não tem indústria? Porque eles não vêm para cá. E vêm, se for a peso de ouro. A peso de ouro. Eu vou citar um exemplo, Igor, me permita. Quando uma vez eu estava saindo de uma reunião do Conselhão, chega aqui um político aqui do... Sávio Pontes. Pronto, eu digo logo o nome. Sávio Pontes foi prefeito do Ipu com o diretor da Santista, lá de São Paulo. Ah, Joãozinho, eu tenho uma coisa muito boa aqui, trazer aqui uma indústria. Aí eu fiquei, no começo, animado. Aí, de repente, os caras começaram a dizer como era a indústria. Arrumar 30 mulheres, cada uma comprar uma máquina industrial, financiada uma sendo fiadora da outra, irem trabalhar sem nenhum vínculo trabalhista, produzir não sei o que lá, lençol, sei lá o que, e eles comprarem. Eu digo, olha, eu me lembro que eu digo, eu não vou... Eu não me sinto no direito de dizer sim nem não. Levamos para o Conselhão para analisar e o pessoal não concordou. É esse tipo de coisa que eles querem. Então, qual é a perspectiva nossa? Eu posso ser otimista? Pode, né? Agora, isso não quer dizer que nós vamos encerrar tudo e não. Aí tem alternativas, algumas. Não para gerar um viés de desenvolvimento. O desenvolvimento de Santana acompanha o desenvolvimento do Brasil. Se tem desemprego, 13 milhões de desempregados lá, tem aqui, proporcionalmente. Agora, alternativas. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou agora emendas impositivas, tanto de bancada como individuais. Fazer projetos, tentar, com os parlamentares todos, sem ranço. Essa coisa, ah, é porque eu votei, eu não votei. nós estamos, nós temos que tentar escapar. E aí não cabe mais essa, essa rusga, essa, esse ranço, esse, não, nós temos que encontrar saídas. Eu, eu hoje defendo isso. Porque senão, qual é a alternativa? E aí eu sou sincero. Os recursos, são muito poucos para fazer justiça. é preciso, né, ter projetos. É preciso ter iniciativas para ver se a gente puxa um viés de desenvolvimento. Por exemplo, naquela época, nós criamos um sistema de irrigação. Lá, arrendamos a terra do seu Batistinho Arcanjo, estamos, se eu não me engano, sete ou dez famílias produzindo melancia. Porra, Santana tem 30 quilômetros do rio, do bendito rio Acaraú, com aluvião de um lado e outro, a gente não produz um pé de cebolinha. Né, o cheiro verde para cozinhar nossas comidas vem todo de fora. Portanto, tem coisas que precisam ser estimuladas. Né, nós, mas aqui, eu não, não quero, me perdoe, mas eu não quero resvalar para essa coisa professoral. Eu não sou professor de nada, tudo que eu, que nós fizemos aqui, foi em conjunto, foi por causa do conselhão, foi por causa das associações comunitárias, foi por causa dos técnicos que estavam conosco. Eu jamais tinha capacidade de gerir a Secretaria de Saúde do Estado, ou de gerir o município de Santana, como sendo o iluminado. não existe isso se não tiver pontos de convergência, se não chamar todo mundo, se não aproveitar as inteligências, as boas vontades, os compromissos que são muitos, a gente não vai. Se a gente se isolar, ainda é... Aí é que a coisa retroage mesmo. Ok. O Erlon Lopes complementa. Casa do mel, cera de carnaúva, castanha de caju, polpas de fruta, piscicultura, etc. Tudo auto-sustentável. Muito bem, Erlon. Você lembrou, olha, aquilo que eu acabei de dizer, olha aí. Eu esqueci de tudo isso. Aí o Erlon vai e complementa. Coisas que nós temos aqui são... Agora, claro, precisa que alguém coordene, que alguém ajude, apoie, que do nada a gente não desenvolve uma apicultura. Do nada a gente não desenvolve uma piscicultura. Tem outro setor que poderia gerar muita renda aqui no nosso município, João. Inclusive, nós estamos com a... Nós estamos amigos juntamente com a pastíria do seu João Batista do Espírito Santo, Marcílio, Estevam Martins, né? Nós... De mapear, né? E fazer uma trilha permanente à pedra do letreiro e gerar renda para uma comunidade, não sei se você conhece, lembra? Comunidade do Equitose, né? Capacitar aquele povo para serem futuros guias, e gerar renda naquela localidade, né? Excelente ideia, muito boa ideia. Mas se não tiver intervenção, não tiver o apoio da administração pública, aí fica difícil. Vamos já encerrando aqui nossa última pergunta aqui, penúltima pergunta do Arlan, e diz o seguinte, Boa tarde, peço ao João Ananês para fazer uma análise política de Santana nos últimos 20 anos. O que vem dando errado nas últimas gestões? O que faz com que Santana não se desenvolva na sua opinião? Pode-se afirmar que o fracasso vem só do poder executivo ou os vereadores deixando algumas vezes de cumprir suas funções também influenciaram? Arlan. Arlan, né? Arlan, não faça isso comigo não, Arlan. Arlan, me perdoe, amigo, eu não fujo da raia, nunca fugi, mas se eu for para esse tipo de análise, Arlan, pode parecer autoelogio ou pode parecer ranço político. meu camarada, me dispense e eu lhe peço encarecidamente, me dispense dessa análise porque primeiro eu não sou juiz, eu não posso julgar, eu tenho a minha opinião. Se você vier conversar pessoalmente comigo, eu lhe dou a minha opinião. Mas num veículo desse, e como eu fui prefeito com falhas, com acertos, com falhas, aí se eu me arvorasse agora de julgar 20 anos da vida da minha terra, eu com certeza para começar não ia me sair bem, porque não é do... eu talvez há 20 anos atrás eu fizesse, eu responderei a sua pergunta. Mas a gente envelhece, talvez a única, eu digo sempre, que as duas únicas coisas que a gente pode se beneficiar da velhice é a gente aprender e a gente não pegar fila por causa da idade dos velhos. as duas únicas coisas. O resto é... Então me perdoe, camarada, depois nós vamos conversar e eu falo assim pessoalmente, mas eu não me atreveria a fazer isso daqui. João, muitas pessoas fizeram aqui essa pergunta de maneiras diferentes, a gente vai tentar resumi-la, ok? Se você tem alguma pretensão política para as próximas eleições. Tenho muita pretensão política, muita mesmo, porque eu deixei de disputar em 2014, todo mundo sabe, eu tinha praticamente garantido a minha reeleição para deputado federal e eu decidi por vários fatores, que eu não vou aqui perder tempo, porque isso todo mundo sabe. Eu tenho enormes pretensões políticas, porque eu entendo e aí isso eu me dirijo principalmente à juventude, principalmente aos mais jovens. A política não pode ser propriedade de caciques, de pessoas, lideranças encasteladas. Eu, doutor Chagas, doutor Zé Arcanjo, fulano de tal, Cicrano, nós disputamos o tempo todo. Até doutor Chagas teve grandes atuações, mandatos, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Santana e morreu. Doutor Zé Arcanjo também. Eu tenho já uma idade avançada, já tenho 65 anos, não nega ninguém. Eu acho que a minha pretensão política é de continuidade de um projeto que teve começo. Eu disse muitas vezes aqui nos palantes, tem começo, mas não tem, não pode ter fim. porque na hora que você finaliza um bom projeto, você está comprometendo o seu futuro, o futuro da juventude. A juventude não pode abrir mão da política. Aí eu fico como encastelado, não sei quantos mandatos, não sei o quê, continua. Eu acho que a minha pretensão política é ver a renovação dos quadros políticos da minha terra, a juventude participando da política, as pessoas, as mulheres, os homens, os jovens participando da política, porque senão vira caciquismo. E eu nunca me propus a isso. Eu quero que vocês lembrem que eu não fui candidato à reeleição em 2000, eu podia ter sido. Como eu fui contra a reeleição, eu não fui, mas é também para ser didático, para mostrar que não se pode eternizar, ninguém se eterniza, nem na vida, imagina na política, a política tem que ter esse senso crítico, de formação, de organização, também não pode ser aleatório cada um por si, Deus por todos, não, tem que ter isso, por isso que existem partidos, por isso que existem organizações, na cultura, como o camarada Igor está fazendo aqui com muita maestria, parabéns mais uma vez, no Conselhão, que é uma organização social ali para debater, discutir, parará, nas associações, que tinham cento e tantas, eu não sei quanto tem hoje, então essa é a política, a minha pretensão política, não é candidatura, candidatura eu eu deixei de ser em dois mil, né, e quanto, quatorze, podia ter sido de novo, deputado, e eu achei que estava na hora de parar, para eu viver com minha família, para eu viver alguns momentos que eu nunca vivi, eu agora posso ir ali para a fazenda do seu Zequinha, meu sogro, ficar olhando o velho, olhando o cabra, coisa que eu nunca fiz, né, então, esse, me, 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 me reservei esse direito de poder, né, usufruir na, na, na velhice em alguns momentos com a minha família, com meus filhos, com meu neto, João Davi. Muito bem, é, esse é o nosso Sabado Amix, no pé do balcão, né, dizer que no dia 27, no Ponta a Ponta, vamos estar recebendo Chiquinho do Sabói, Vanderlei Silva, com o tema cultura, e estamos fechando aí o nosso próximo participante para o próximo sábado dentro do Sabado Amix. Vamos chamar para cá o Armando, para estar ajeitando. Eu vou já me despedir, agradecer. Pronto, antes de você, faça suas considerações, Armando, já pode vir. Armando, me perdoe, eu tenho um compromisso. Só pedir desculpa aos nossos internautas que não foram feitas as perguntas, porque não deu para acompanhar, pessoal, só fizemos as perguntas de quem mandou para o nosso WhatsApp. João, suas considerações. Bom, eu só quero agradecer a você, agradecer a todos que fazem aqui essa emissora, que eu desejo muito futuro. E acho até que nós todos poderíamos, como o Jornal 247 faz, que é mídia alternativa, busca as pessoas contribuírem. e eu já me coloco aqui como uma pessoa que possa contribuir todo mês, sem vir aqui, nada relacionado nem condicionado a nada, mas ajudar para que sobreviva. Não é fácil bancar energia, não é fácil bancar o nosso assistente aqui, o Davi, é o nome do meu neto. Não é fácil, tem que ser bancado. nós que temos que bancar. Ou então ficamos subjugados a Globo, assistindo aquelas porcarias deles, induzindo, fazendo lavagem cerebral, fazendo tudo. Portanto, digo, parabéns, eu fiquei muito feliz de estar aqui e quem sabe lá na frente a gente volte para responder o resto das perguntas. Grande abraço. Sim, o nosso artista aqui, local, o Armando Marques, é o nome fácil, ele é o nome de um grande juiz de futebol há muitos anos atrás, Armando Marques. Agradecer também a sua presença, participar com você aqui, ouvir sua música, foi muito bom. E um abraço a todos os conterrâneos, amigos, queridos amigos que estão nos assistindo. Ok, João, ah, o sorteio, João, só que aqui o microfone, nós tivemos hoje, quantos participantes, Davi? o sorteio da pizza, pessoal, se você quiser um ambiente para fazer, comemorar seu aniversário. Ah, o cara escolhe o sabor da pizza também? Escolhe, fazer aquela confraternização com banho de piscina, lá na Vitale Pizzaria também oferece esse espaço. Como é que vai ser o sorteio? Nós tivemos 46 comentários, 45, o João Ananês, ele vai dizer aí o número de 1 a 45. Eu não estou olhando para o caderno ali, não. eu vou o número 21. 21, Davi. Marque aí, passe aí para mim. E, João, a gente agradece mais uma vez e pode ficar aí à vontade. Ok, nós vamos fazer a encerração. Deixa eu só ver aqui a pessoa. 21. Ué, Manuel Sabino, rapaz, não é isso? Nosso internauta. Valeu, cara. Obrigadão aí, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, doutor. Manuel Sabino, vencedor hoje do nosso sorteio da Vitale Pizzaria. Lembrando que dia 27 teremos no Conta a Ponta a partir das 19 horas com o Cristiano Saboia e Vanderlei Silva. Vamos lá para a última. Armando, cara, a gente agradece a você que é cantor, que é participado do nosso Sabado Amigos. Entra em contato conosco, que a gente vai estar abrindo aqui o espaço para você. E vamos ficar com a última hoje. Agradecemos ao nosso amigo Chicote da Dom Quixote Barbearia Ivanildo Mesquita Lavagem Estofadas, a Vitale Pizzaria e a Nete Onda conectando você ao mundo. A todos, uma boa tarde. Fica um Deus único e todo poderoso e vamos de música com ele, Armando Marcos. Eu gostaria de mandar um alô aqui para os amigos meus. O radialista Ayrton Júnior, o pai do Alexandre, que é conselheiro do Telar, lá do Dourado, um alô especial e um grande amigo também, o Lopes da Cordeon, o Nunes Vasconcelos, e muitos aí amigos que a gente não vai falar, muitos porque a gente está finalizando aqui, e vamos fazer mais uma música aqui para finalizar, né Igor? Muito bem. Pois é, solta o som aí menino. Nome da Dom Chicote Barbearia, Armando Marques. Solta o som. Eu não quero só ficar, Quero mais que a aventura, Quero mais que a aventura, Vim aqui com você, Uma história de amor, Mas por que não se importa, Com a minha paixão, Não leva a sério, Meu coração. Será que você não percebe, E eu estou apaixonado, Será que não vê os meus beijos, Eu quero você do meu lado, Fica por ficar, Eu não quero, Beija por beijar, Eu estou fora, Menina, Vê se leva a sério, Vê se não pisa na bola, Fica por ficar, Eu não quero, Beija por beijar, Eu estou fora, Menina, Vê se leva a sério, Vê se não pisa na bola, Seu especial, Pede pra você, Eu vou pra comigo, Braga. Será que você não percebe, Que eu estou apaixonado, Será que não vê os meus beijos, Eu quero você do meu lado, Fica por ficar, Fica por ficar, Eu não quero, Beija por beijar, Eu estou fora, Menina, Vê se leva a sério, Vê se não pisa na bola, Fica por ficar, Eu não quero, Beija por beijar, Eu estou fora, Menina, Vê se leva a sério, Vê se não pisa na bola, Obrigado. Apresentação, Figo Braga.